Imagino que você já tenha ouvido falar sobre design thinking, certo? E business design, você já ouviu falar? Segundo a IDEO University, o business design é uma maneira de operar que combina as ferramentas de pensadores de negócios, analistas e estrategistas com os métodos e mentalidades do design. Os designers de negócio pensam em como cada elemento do modelo de negócio afeta a experiência do consumidor e do cliente. Ou seja, é uma forma de desenhar ou redesenhar o negócio, incorporando técnicas de design thinking, tendo o cliente no centro e pensando sempre na rentabilidade do negócio. Quer saber mais? Fica com a gente porque estamos de volta para mais um debate no café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierozzi e os nossos convidados de hoje são Gabriela Armstrong e o João Almeida. E nesse episódio, como o Thiago falou no início, eu gosto de falar que cada episódio do debate no café é uma aula. Então a gente vai ter uma pequena aula aqui com a Gabi e com o João e aqui com a gente para falar de business design, tá bom? Tomamos um café? A Gabriela é engenheira de produção formada pela PUC-Rio, já trabalhou na indústria, mas sua grande experiência de mais de 10 anos em consultoria está centrada no business design, revisitando processos, trabalhando com design organizacional, metodologias ágeis, estratégia de negócio e inovação. E hoje a Gabriela está a Head de Estratégia e Business Design na Herb, o antigo hotel urbano. O João tem mais de 10 anos de experiência no mercado, é especialista em consultoria, design de negócios, estratégia empresarial, desenvolvimento de negócios, gestão de mudanças e arquitetura orientada para o negócio. Tem experiência no Grupo Globo e hoje está gerente de estratégia e business design na Herb. Gabriela, João, sejam muito bem-vindos ao debate no café. Muito obrigado, pessoal. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou a Gabriela, gosto de ser chamada mesmo de Gabi, aqui todo mundo me conhece assim. Estou trabalhando em estratégia, inovação, design organizacional, consultoria em gestão empresarial, processos e produtos ao longo de bastante anos. E acho que esse é um tema que eu amo falar, que é um tema que combina um pouco de um monte de experiências que a gente tem ao longo da vida de uma forma mais direcionada, trazendo um monte de elementos de cada uma dessas temáticas que impactam muito tanto na vida do cliente quanto no colaborador interno. Então, todas as experiências que a gente teve em trabalhar esses temas em outros lugares mostraram que o impacto e satisfação interna é onde as pessoas veem mais propósito do que estão fazendo, né? E tanto no cliente é muito grande. Então, eu vi muito no business design uma forma de realmente utilizar o melhor de cada conteúdo que a gente foi aprendendo e aplicando ao longo da vida. Então, vai ser um prazer falar sobre isso com vocês. Estou super animada. E é isso. Fala, João. Obrigado também pelo convite também. Sou o João. Eu já também tenho alguns anos trabalhando já com esse tema, business design. Acho que esse nome acabou tangibilizando bem o que é a quantidade de assuntos que a gente vem lidando nos últimos anos. Que bom que a gente consegue hoje dar um nome para isso, envelopar isso com vários conteúdos dentro. Mas também, assim, isso é um tema que é o que eu mais gosto de discutir, de fazer. E esse desafio aqui dentro do UB, quando eu vi, né? Foi apresentado a ele, a equipe da Gabi. Na hora, eu tive nem dúvida. Falei, pô, poder aplicar isso, né? E poder, de alguma forma, redesenhar a empresa, repensar a empresa, trazendo as metodologias, trazendo todo esse mindset, né? Essas ferramentas. Pô, é o que me dá prazer, assim, de fazer. Então, tô animado pelo papo também, porque é algo que eu curto bastante. Também trocar. E vamos nessa. Legal. E vamos começar brindando, porque aqui no debate no café tem que ter sempre um brinde. Com café, com água, com Coca-Cola, com whisky, o que eu tiver aí, tá bom? Um brinde pra você. Pode entrar um café mesmo. Ah, café é bom. Café é o combustível das bate-papos. Hoje tem cafeína, mas não é café. Tá bom. Queria aproveitar, então, pegar esse finalzinho do que você falou, João, pra começar esse debate aqui. Primeiro pra você explicar pra quem tá nos escutando, pra quem tá nos assistindo, o que é business design, ou melhor, o que abrange, você falou que ele tem várias coisas que entrou debaixo dessa caixinha. A gente vem falando nas empresas hoje em dia, fala de transformação digital, fala de design thinking, fala de ágil, fala de... Assim, tem um monte de terminologia. E agora é business design. Mas o que é business design? Dá um panorama pra gente. Acho que depois a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais. mas, em linhas gerais, assim, o que são essas coisas que ele abrange? Ótimo. Acho que eu enxergo muito a questão de business design, e assim, vamos botar em português aqui, mas pra começar a tangibilizar, né? É o desenho da organização, né? E, assim, isso vai muito além do que, como num primeiro momento, alguém pode pensar, ah, então você vai desenhar a estrutura da organização? Acho que esse é um dos elementos, né? Mas, antes disso, a gente também está falando sobre a discussão de modelo de negócio, de fato, como a empresa faz dinheiro, né? O que ela entrega de valor, quem são os seus clientes, quem são os seus fornecedores, enfim, os seus sistemas, como modelo de negócio. O segundo ponto também super relevante, que é como nós operamos, como a gente, então, transforma o modelo de negócio em realidade, como é que no dia a dia ele funciona. A gente chama de modelo operacional. Então, também está dentro desse guarda-chuva, né? Que, de fato, como os processos acontecem, como a tecnologia sustenta o negócio e como as pessoas estão alocadas, né? E aí, eu costumo até chamar de quais são as capabilities de negócio, né? Isso manter a perspectiva de tecnologia, de tecnologia, de processos, de pessoas. Então, esse olhar das capabilities de negócio, como elas se conectam, é algo que também está dentro de business design. E depois também, que estrutura, né? Que estrutura é essa que, de fato, de pessoas, né? Organizacional, que melhor entrega essa forma de operar? Então, quando eu separo a explicação, eu gosto até de falar desses três blocos, né? Definição de modelo de negócio, definição de modelo operacional e qual é a melhor estrutura, né? Que, de fato, entrega esse modelo operacional. E aí, podem ter várias camadas, né? A tecnologia por trás sustenta isso, como os dados sustentam isso. Acho que pode ser muito amplo, quando você começa a entender como a empresa, de fato, opera, né? Tem muitas camadas, enfim, que podem entrar na discussão. É, e acho que a gente usa ali também alguns conceitos, né? Ou mindsets que drivam essa discussão, né? Que é como a gente garante que esse elemento, né? Esse ecossistema, que é essa organização que a gente está trabalhando, ela, a gente garante que ela está melhor organizada para entregar uma estratégia que a gente está definindo, né? Então, o nosso pensamento futuro, né? O design, o future thinking, né? Que a gente chama, como é que a gente já drive esse modelo, né? De business design para que viabilize essa entrega da estratégia do que a gente quer alcançar no futuro. E, ao mesmo tempo, como a gente garante que esses mindsets de design thinking, inovação e conceitos de agilidade para entregas mais rápidas, elas vão nortear o mindset de que isso vai ser estruturado. Então, a gente pode olhar por duas camadas, né? A gente tem aqui uma discussão de business design, três camadas, né? No intermediário, onde a gente está coletando direcionadores estratégicos de mindset de inovação e agilidade, a gente tem uma camada ali no meio, onde as coisas vão realmente acontecer, né? Que a gente está falando aí de impacto em processo, estrutura, value stream, que a gente chama de curso de geração de valor, como a gente faz o modelo de negócio ser completamente impactado e direcionado pelo cliente e, ao mesmo tempo, da melhor forma para a empresa e, embaixo, ali tudo que é sistema, plataforma, tipo, recursos, né? Que vão suportar isso também, de alguma forma. Dados, principalmente, cada vez mais, né? Então, como a gente organiza aqui, por exemplo, nossos dados estejam direcionados a essa tomada de decisão, a esse fluxo de informação. Então, a gente diz que é um todo, ele é um ecossistema completo, né? Então, a gente começa a olhar para a empresa como um ecossistema completo, não como uma estrutura, não só como um produto, né? Que é o business model sozinho, não só como uma estratégia no voando e não só como processos que acontecem. Ela entra como tudo isso conectado ali de uma forma direcionada. Então, é um pouco bem... É bem completo mesmo. É só tudo isso, né? Só tudo isso. Exatamente tudo isso. Eu vejo que tem diversas matérias aqui, diversas frentes que conversam, né? Imagino que isso seja algo que deve ser inerente de um business designer, né? Entendo, imagino que seja assim. Agora, eu fico com a dúvida, existe algum passo a passo ou alguma metodologia para se implementar um projeto, se é que a gente deve chamar assim, um projeto de business design dentro de uma organização, e qual a responsabilidade do business designer, da pessoa que vocês aqui dentro da URB, né? Qual a responsabilidade de vocês dentro desse projeto? Beleza, quer falar? É, acho que esse é o desafio, né? Porque como você consegue envelopar isso tudo, né? De alguma forma construir ali, eu acho que não é nenhum projeto, muitas vezes, né? É um programa, né? Que vão compor ali alguns projetos, né? Se eu pegar esse conceito mais, para o pé da letra de projeto, programa, mas assim, ele tem um tamanho de ser algo muito grande, né? Então, isso se você estiver se propondo a fazer um olhar completo, né? Pegando todos esses temas que a gente trouxe. Então, eu acho que tem algumas sugestões, assim, de passo a passo, que vão poder ser aplicados, talvez, para algumas empresas de forma diferente do que para outras, mas a gente costuma fazer o desenho da seguinte forma, acho que ele parte da estratégia, como a Gabi falou, em termos de camadas, né? Eu, de ordem, a estratégia deveria guiar qualquer driver, né? Ou qualquer direcionador do nosso desenho. Então, a parte da premissa é de que a gente definiu, né? Ou começa definindo, convergindo uma estratégia para a empresa. E aí, assim, isso pode, de alguma forma, já existir na empresa ou, de alguma forma, a gente pode ajudar a viabilizar esse tipo de discussão. E aí, independente se vai ser nessa camada da estratégia ou nas demais, acho que sempre o papel aqui é de facilitador ou de ser um vetor para a transformação, né? E nunca o business designer, se a gente for chamar assim, é o cara que vai desenhar a estratégia e vai botar na parede ou vai desenhar a estrutura da empresa ou vai desenhar o fluxo de valor da empresa e vai apresentar. Acho que é bem o contrário disso, né? Isso vai muito sobre a forma como a gente vai construir esse grande programa ou projeto. A gente acredita muito nesse modelo de construção com, de fato, com quem entende de cada etapa, né? Do processo da empresa, né? Entende de discussão de modelo de negócio, de fato, alta liderança, né? O CEO, o board, enfim, vai depender muito da realidade de cada empresa. Mas, partindo da estratégia, trazer essa clareza sobre o modelo de negócio, de fato, como é que, como hoje a empresa gera riqueza, gera valor, para que, num terceiro momento, a gente consiga desenhar quais são essas velhas streams, né? Do negócio, né? Ou seja, quais são esses grandes produtos ou ofertas ou o que, de fato, gera valor para o cliente final? E conseguir desenhar isso de uma forma fluida, né? E divida a responsabilidade, né? E aí, cara, acho que você pode ficar entrando muito no detalhe, mas é altíssimo nível entendimento dessas grandes linhas, para que depois a gente possa entender com que governança ela tem que ser regida, que rituais, os processos que a gente entendeu se estão bons ou se estão ruins. Se estão ruins, a gente pode trabalhar para melhorar ou não, que tecnologia está por cima disso, mas sempre pautado essa camada de modelo operacional, esse desenho por velhas streams, né? Como a gente destrava a melhor forma essas velhas streams do negócio que vão entregar o meu modelo de negócio que estão direcionados para a estratégia. Esse é um pouco da rota, né? Esse é um pouco da rota que a gente costuma desenhar. A gente fica assim durante os programas, tá? É, derruba óculos, cai com a pé. É, isso. Mas esse é um pouco desse grande passo a passo, assim, mas é claro que a gente vem abrindo essas portas e vão sendo mundos diferentes, né? E aí, considerando o programa, eu acho que, assim, o ponto que o João falou aí, é muito crítico, é a cocriação. Tipo, isso é a premissa, assim, para isso funcionar. Então, a gente precisa envolver o grupo principal que vai disseminar isso, porque é uma cultura, né? Além de ser um modelo para frente, ele é uma cultura. Ele tem que estar envolvido desde a discussão da estratégia. Então, essa questão da cocriação, do business design ser quase como vetor de comunicação, um viabilizador daquilo, é muito importante. Então, a gente passa por todas essas discussões junto com todas as pessoas que serão impactadas. Então, você vai pegando bainha ao longo do desenvolvimento. Então, já é um projeto, um programa que não dá para ser solitário, sabe? Não dá para você desenhar aqui e apresentar. Todas as vezes que a gente tenta fazer isso, a gente percebe que quando a gente vai apresentar, ele muda tudo, as pessoas ficam mais reativas. Então, é uma cocriação. Então, passa também pelo perfil de você saber como liderar essa discussão e levar as pessoas para a conclusão correta sobre aquele tema e não ser completamente ou até induzido ou deixar de se levar porque você vai fazer algumas concessões ao longo do tempo dependendo da empresa ou dependendo do problema. Então, eu acho que algumas grandes premissas seriam essas. Essa premissa que eu gosto de usar, nem sempre dá, tá? Mas eu gosto muito de usar quando dá que é descolar um pouco da estrutura organizacional do que é o modelo operacional. Então, essa estrutura organizacional ela vira uma coisa mais funcional, né? Por expertise. Cede recursos para times que têm maior flexibilidade de serem alterados ao longo do tempo dado uma mudança de velho stream, dado uma mudança de estratégia ao longo do caminho e esse fluxo de valor ele está sempre sendo respeitado ao não ser que a estratégia mude, né? E isso reflita em alguma mudança significativa. Então, tem empresas que a gente não consegue fazer dado uma questão de estrutura mesmo de definição de cargos as pessoas não conseguem ser alocadas em outras posições então a gente vai fazendo algumas concessões para viabilizar esse mindset essa cultura no meio, né? Que é o modelo de operação sem mexer muito na estrutura, tá? E outras coisas que a gente usa muito para esse programa é o conceito mais de agilidade mesmo de fazer por grupo por definir um piloto aplicar, aprender depois fazer um rollout para outros nichos ou outros velhos streams então isso também ajuda muito a gente a ir implantando ganhando a confiança das pessoas que estão sendo envolvidas num grupo menor e escalando isso corporativamente então não é aplicação de nenhum modelo de agil escalado pré-definido, tá? É um pouco de uma arte ali que a gente diz que a gente é um pouco porque você tem ali sua liberdade de artista, né? Que é tipo vou adaptar conforme essa realidade dado que a gente entende o impacto que a gente quer gerar então não é uma função que é só estudar sabe? É um pouco da casca que você vai ganhando ao longo do tempo e isso faz alguma diferença assim na hora que você vai colocar isso em prática, tá? Não excluindo as pessoas que estão aprendendo agora de fazer esse papel mas sim ter alguém que já viveu pode ajudar inclusive essas pessoas que estão iniciando nesse caminho porque essas concessões elas não são tão triviais de serem feitas ao longo do tempo, né? E é isso e aí depois uma coisa muito forte que graças a Deus o João está aqui que é a gestão da mudança, né? Que é você acompanhar a implantação disso que demora um tempo até isso ser Era isso que eu ia te perguntar Isso Desculpa te interromper mas eu ia te perguntar porque ouvindo acho que a gente realmente a gente vê muito de estratégia muito de design ou desenho organizacional muito de processo metodologias ágeis inovação conceitos de inovação falhar rápido falhar barato tudo isso está por trás mas também tem alguma coisa que eu não tinha muito essa visão que é um papel meio que de PMO também, né? Essa cadeira ou essa posição ela exige que se faça uma gestão como se fosse um programa, né? Por isso eu não sei se eu estou equivocado aqui Cara, é preciso e a Gabi falou de gestão na mudança isso foi o final da explicação dela como você vai parar para analisar tá bom mas o que é gestão na mudança? Vamos abrir essa caixinha aqui na real o que a gente sempre fala que na verdade a gestão na mudança começa é o primeiro passo, né? Você não espera implementar ou você não espera chegar no final para começar e agora tem que implementar esse bando de papel aqui powerpoint e tudo mais então se você abre esse assunto de gestão na mudança na verdade a gente está falando de se a gente envelopar isso como um grande programa qual é a identidade desse programa, né? Em termos de marca assim qual o propósito dele, né? E isso de alguma forma ser ou abre alas, né? E como você envolve as pessoas eu acabei de dar alguns exemplos até de quem vai participar da construção mas a gente não costuma e nem daria para envolver a empresa inteira num projeto num programa desse você vai ter muitas pessoas envolvidas porque você fala de muitas frentes ao mesmo tempo tem que arrumar lá os produtos tem que arrumar sua tecnologia tem que melhorar os processos enfim vai ter uma gama de coisas para trabalhar mas você não vai envolver 100% das pessoas nesse trabalho ou seja nem todo mundo vai estar por dentro desse do projeto, né? Mas 100% das pessoas vão ser impactadas pelo resultado então quando você inicia de alguma forma criando uma marca para esse programa para esse grande projeto como eu acabei de falar isso nem que seja visualmente a linha de comunicação dele quanto tempo isso vai ser divulgado para a empresa de que forma vai ter uma live do presidente vai ter uma apresentação no auditório quem está presidencial vai ter enfim e-mails recorrentes enfim vai ter um mundo de trabalho de comunicação eu dou muito valor para ter alguém craque ou fera em comunicação bem próximo desse grupo que talvez vai fazer o PMO como você falou porque tem que bater esse bumbo é um fato tem que conhecer tecnicamente o tema também é um fato como grupo que está conduzindo para mim alguém que vai olhar a comunicação ou ações de engajamento é tão importante quanto para você desde o início ter essa gestão na mudança real você começa com ela passa ao longo do processo por ela e finaliza com ela também é isso queria pegar juntar tudo isso que vocês falaram aqui agora estava a cabeça fervilhando aqui um pouquinho lembrando um pouco não sei se vocês leram o livro do John Chambers que chama Connecting the Dots ele fala um pouco desse processo de evolução de mudanças que a gente está passando hoje em dia é um mundo com muitas startups startups vindo revolucionando modelos de negócios empresas nativas digitais como a URB o Hotel Urbano desculpa o nome Hotel Urbano está muito forte na minha mente por mais que já faça um tempo da mudança mas o fato é a gente tem novas empresas mexendo nos mercados a gente vê isso sendo acelerado ele fala o John Chambers fala no livro inclusive que as empresas morrem porque fazem bem demais as mesmas coisas por muito tempo e ele também fala que o conhecimento que nos trouxe até onde está ou o conhecimento que trouxe a empresa até onde está não é o que vai levar ela para o próximo passo para a próxima etapa muita gente se agarra não mas a gente vem aqui sempre fez desse jeito sempre funcionou legal mas assim o mundo está mudando muito rápido muito exponencialmente e assim não é isso que vai continuar te fazendo ter sucesso nos próximos anos colocar isso em mente deixar isso aqui um pouquinho que eu estou construindo aqui o ponto para discutir com vocês a gente vem falando de gestão de mudança e vocês estavam falando agora pouco de como trabalhar inclusive comunicação para ter engajamento e a gente sabe que muitas vezes mudar o modelo de negócio ou rever modelo de negócio de maneira tão abrangente que a gente já entendeu aqui que isso permeia a empresa como um todo numa empresa já estabilizada e aí independente se é uma empresa nativa digital no caso de vocês ou não tem os seus desafios porque existe o dia a dia existe a operação você não para a empresa baixa a porta não é uma loja de shopping que você baixa tudo estamos em reforma e vamos reabrir tal data a coisa está andando o dia a dia real está aí as pessoas tem que se dividir eu tenho aqui a meta para entregar e eu tenho nova forma de pensar desculpa como lidar com isso na prática sim porque isso também é a empresa inteira você vai ter um grupo trabalhando mas na hora de convencer a comunicação ajuda isso como mostrar para a pessoa às vezes na ponta ou para uma área cara a gente precisa rever o modelo de negócio então até onde vai o engajamento de cada uma das pessoas como trazer isso e inclusive da liderança o papel da liderança para a liderança separar o dia a dia do novo modelo também a cobrança das coisas do trem andando é o famoso trocar roda do trem com ele em movimento então e aí como fazer o que vocês têm de experiência para contar ou vocês estão já vivendo alguma coisa disso é então eu vou dar vou dar um passo atrás nas duas coisas que você provocou aí e eu acho que uma tem conexão com a outra então a gente tem ali no nosso a gente sempre gosta de tratar junto business design e estratégia por isso que a área até tem as duas alavancas ao mesmo tempo e toda vez que a gente está olhando para a estratégia a gente tenta endereçar o primeiro ponto que você falou que é garantir que a empresa não esteja fazendo muito bem a mesma coisa por muito tempo então a gente usa até muito o conceito dos três horizontes de inovação que é você tem ali um tempo o valor que você entrega para o cliente e você sabe que esse valor que você entrega para o cliente hoje com o que você faz é muito alto mas numa curva normal de crescimento de empresa esse valor tende a cair ao longo do tempo numa curva S então ele vai cair ao longo do tempo então esse seria o primeiro horizonte de inovação é você melhorar a forma que você trabalha o que você tem só que ao mesmo tempo você tem que trabalhar ali no horizonte 2 que a gente chama de potenciais ganhos de geração de valor ou geração de valor potenciais negócios emergentes atrelados àquele teu business que tendem a ganhar valor com o tempo ou estão começando a ganhar valor então hoje ele tem um valor para o cliente baixo, médio mas ele vai começar a gerar valor ali quando a curva do horizonte 1 estiver caindo que é a curva do que você tem hoje que você entrega para o cliente e ao mesmo tempo você tem que dar moonshots que é como eu exploro potenciais coisas que a gente nem entrega valores que a gente nem sabe que existe hoje mas que lá na frente a gente consegue dar um boom de valor e isso e continuar sustentando essa curva lá em cima de geração de valor então se você tem esse mindset para construir a sua estratégia e você consegue refletir esse mindset no seu modelo operacional na sua forma de construir a empresa você tende a garantir que essas coisas não aconteçam então eu vou tentar dar um exemplo prático porque fica mais tangível aqui mesmo no HU no URB como a gente pensa em trabalhar isso então a gente dado que a gente tem esses três horizontes a gente tem mais formas de trabalhar várias formas de trabalhar isso a gente pode dentro da discussão de estratégia ou que há isso garantir que a gente tem objetivos para cada um desses momentos então a todo quarta eu vou trabalhar 70% do H1 que é o que eu tenho de valor hoje 20% de H2 que é o que eu tenho de negócios emergentes e 10% de moonshots que é lançar testes fazer coisas que podem tirar a gente do patamar isso é uma forma e aí os times que já existem que não estão orientados a isso vão executando isso dentro de suas funções naturais ali ao longo do desenvolvimento eu tenho uma segunda forma de trabalhar isso é garantir que eu tenha pessoas dedicadas a essas discussões ao longo do tempo hoje no URB por exemplo a gente tem grupos de novas verticais que a gente chama que trata negócios emergentes o tempo inteiro então ele é uma fabricazinha de produtos emergentes então como é que eu garanto que eu estou ampliando o meu ecossistema atual então considerando o travel como ecossistema como é que eu amplio as minhas redes aumento o meu número de nós onde eu estou conseguindo alcançar essa parte de novas verticais tem ali um ecossistema que ele está trazendo então fazendo uma analogia ali com um átomo o negócio que eu faço hoje é meu miolinho eu tenho um ecossistema de stakeholders onde eu posso explorar essas relações entregar produtos adjacentes aumentar a forma de gerar valores de negócios emergentes e eu posso criar outros átomos que seriam essas outras conexões que podem ampliar a minha rede completamente e aí a gente tem hoje um moonshot factory que é um lab de inovação que aí entram ideias onde a gente não filtra por sinergia com o nosso negócio etc e elas são investimentos que a gente faz conscientes de que isso pode ser um moonshot pode ser um valor muito grande no futuro então normalmente são ideias de tecnologia podem ser ideias de engenharia hardware software qualquer coisa que a gente acredite que vale a pena pode ter um impacto positivo no mundo ou no meio ambiente de alguma forma e isso entra nessa discussão então como isso se conecta a um modelo de negócio é a gente garantindo que a gente vai trabalhar essa visão dentro do reflexo do modelo esse é o primeiro ponto que você falou e acabou sendo extenso porque acho que ele é denso mesmo não é uma coisa tão simples assim e o segundo ponto que é como você abastece o avião com o avião voando que é o troca-roda do trem com ele andando o que a gente tenta fazer é deslocar menos pessoas possíveis para os pilotos ao longo do tempo então vamos começar onde a gente tem um processo mais simples de ser adaptado vamos tentar endereçar algumas mudanças sem notificar que elas estão sendo feitas então vamos definir um grupo de trabalho aqui aí esse grupo de trabalho cada vez mais ganha sinergia daqui a pouco ele já virou um squad por exemplo então a gente tenta amenizar isso depende muito da empresa porque tem empresa que é muito mais aderente a fazer uma mudança rápida bota a gente para sentar junto que já vai acontecer está tudo bem então isso é uma coisa na liderança o principal é cocriar então sair ali com planos de ação partidos coisas que são desafios onde a gente consiga testar e já melhorar e já definir muito claramente o que a gente quer testar com aquele modelo como a gente vai medir se aquilo foi melhor ou não então é tempo de resposta quantidade de coisas que a gente executa porque cada time tem uma missão muito própria e você mede de uma forma então o que a gente tenta é repartindo esse impacto né então na troca lá do trem talvez a gente tivesse que ter uma forma de colocar uma borrachinha naquela roda para ela ir rodando enquanto eu troco aquela que ficou ali na mão e depois eu troco ela e dou uma paradinha muito rápida assim sabe de pit stop de corrida sabe e aí isso já entra porque em alguns momentos isso tem que acontecer então se for sistema desenvolver o primeiro antes de desligar e desligar só depois que aquele está rodando em paralelo por um determinado tempo já aprendemos tem várias formas assim mas o principal é mitigar o impacto inicial é o primeiro ponto da Gabi não acrescentaria nada acho que é perfeito ele pensa da mesma forma e do segundo ela está trazendo um exemplo que até para a gente aqui funciona muito bem né de você tentar deixar mais natural possível algumas construções e e fazer com que alguns testes possam de alguma forma se tornar a realidade né naturalmente então evita você ter que fazer uma grande reunião a partir de agora vamos mudar vai ser assim você gera acho que todo um esforço e até mesmo uma ansiedade nas pessoas que talvez se você faz de uma forma mais soft mostrando na prática começando pequeno e ampliando naturalmente a gente vai construindo ao longo mas nem toda cultura vai se adaptar a esse modelo né acho que eu já vi outros cenários bem diferentes onde a gente cara tem que de fato pegar uma galera realoca full dedicada agora nesse redesenho cara e abre vários temas para poder discutir trabalhar você pega uma liderança alto nível a partir de agora você lidera esse programa também dá os drives do programa porque é uma empresa que precisa de mais hierarquia para funcionar porque ela vai ser mais lenta nos testes então de alguma forma ela não tem essa cultura da experimentação tão acentuada então assim acho que é sair desse modelo mais soft como a Gabi trouxe talvez um outro modelo que é cara para uma galera da empresa aloca aqui e vão redesenhar e vão depois começar a implementação mais tradicional acho que não tem certo e errado eu talvez o mais favorável é a primeira né a gente tenta a gente tenta se a gente puder mudar a cultura antes de mudar para conseguir fazer isso mas às vezes a cultura não permite você já com esse modelo você trava e aí vocês ficam batendo a cabeça e tudo bem acho que pronto não é nem dizer que a empresa está certa ou está errada conseguir escolher também a melhor forma que também é um desafio do nosso papel e um outro ponto que é super relevante normalmente as pessoas estão discutindo esse tema não tratam assim de cara é a expectativa das pessoas nelas mesmas o indivíduo porque esse modelo normalmente quando ele tem os conceitos de agilidade ele reduz muito o nível hierárquico da empresa ele vira uma coisa mais colaborativa do que hierárquica e acho que muitas pessoas não estão preparadas para isso do tipo cara para quem eu respondo de verdade quem manda em mim sabe tem umas coisas meio assim nas discussões então quem vai me avaliar para eu ganhar bônus é o cara que tem o velho stream ou o cara que é técnico e está me gerindo e como é que eu viro chefe na carreira porque você perde uma visão de chefe você ganha uma visão de facilitador então às vezes as pessoas sentem que perderam um nível então existe aí uma coisa eu não gosto de falar muito essa palavra mas acaba sendo a melhor forma de ilustrar é que ele é um modelo que ele quando se a pessoa não se adapta culturalmente gera uma meio que um modelo expurga sabe assim porque você não consegue trabalhar nesse modelo se você não tiver com a cabeça muito orientada a resultado a entregar o valor para o cliente a colaborar então existe também sabe as pessoas que realmente não se adaptam que a gente tem que identificar ao longo da gestão da mudança trabalhar individualmente até fazer um plano mais agressivo de mudança cultural eu nem digo sabe de quando a pessoa não ficar na empresa ou etc a gente sempre tenta trabalhar na forma de não ter isso então é chegar junto mostrar um outro tipo de plano de desenvolvimento os ganhos daquilo desenvolvimento de competência em ter que você está compartilhando com outras competências então você ganha muita conhecimento generalizados que te facilita trabalhar em várias áreas então você troca muito mais você está gerando impacto significativo então você ali quando você identifica que tem algumas pessoas que não estão se adaptando como é que você chega junto mas isso está muito dentro dessa coisa da gestão da mudança que a gente tem que trabalhar desde antes não é simples contar assim eu estou aqui eu estou aqui ouvindo eu consigo enxergar dentro da empresa como tudo funciona a rodinha girando os conflitos as áreas e eu fiquei pensando porque a gente gosta muito de falar aqui de experiência do cliente também e a gente eu queria ver o outro lado eu queria entender como que vocês trazem para dentro desses programas a visão do cliente a experiência o processo pelo qual o cliente passa e muitas vezes o processo oferece uma experiência boa ou ruim e trabalhar com turismo imagino que seja trabalhar muito com processos você tem uma cadeia enorme que você tem que trabalhar que tem que escutar que tem que gerir e essas que não são não é do URB é alguém externo que vai ter o contato com o cliente final eu sou cliente já fui cliente do URB então eu falo bastante com bastante propriedade então eu queria escutar um pouco como trazer a visão do cliente para dentro do programa para ele ser escutado para ele ter uma boa experiência e no final toda essa inovação toda essa estratégia que está sendo desenhada dentro de casa funcione fora também né perfeito acho que esse ponto é muito acho que a gente está puxando muito assim né o nosso nossa explicação o nosso nosso papo né muito para o modelo ágil né e então acho que está bem evidente que a gente vem respondendo sempre as perguntas falando sempre uma forma mais como é que a gente desenha um modelo mais ágil e desenha as velhas streams a gente falou de alguns conceitos acho que pode usar agora para explicar né pegando o gancho da sua pergunta a gente enxerga muito que quando a gente está redesenhando a empresa a gente deveria pensar nela enquanto falam de operar por linhas de valor né vamos botar em português para ficar mais tangível o que são essas linhas de valor são de fato nossos grandes processos né que alimentam a nossa empresa e toda essa rota né de ponta a ponta que no final vai ter sempre o cliente ali como sendo foco né normalmente você acaba fazendo essa quebra não quer dizer que tem que ser sempre assim mas normalmente você faz essa grande quebra para os seus grandes produtos as suas grandes ofertas que de fato são elas que de fato geram valor para o cliente né um exemplo um pacote do Urbi é que de fato tem o que o cliente vê valor e ele vai se interessar para comprar então ao dizer que pacote ou dizer que um produto específico é uma value stream ou um grupo de produtos né semelhante é uma value stream você está justamente desenhando todo esse ponto a ponta né essa cadeia né de processos né que vão passar de início meio fim para maximizar o máximo valor no final né que de fato que é o cliente né então é isso acho que a forma de trazer a visão do cliente para o desenho é o próprio fato de pensar na forma de operar pelas velhas streams vamos dizer assim né ou pelas grandes nossas grandes linhas de valor na empresa que é ali dentro onde acontecem as interações entre as três áreas onde acontecem os processos onde a tecnologia está embarcada e de fato quanto melhor você entende os desejos do consumidor para onde ele gostaria de viajar ou que tipo de benefício ele gostaria de ganhar também junto com a viagem que ele está fechando pegando o nosso setor né no caso mas poderia ser aplicado para qualquer outra visão você incrementa na sua linha de valor né nessas etapas de início meio fim esses elementos que podem trazer maior visibilidade sobre o que o cliente precisa o que o cliente quer se acerta melhor a largada né você começa a criar produtos ou ofertas que endereçam dores ou desejos do consumidor e você tenta ao máximo trabalhar dentro dessa velha de fim para tirar os atritos tirar as redundâncias aí enfim você vai trabalhar esse ponto a ponto para justamente maximizar o final da rota o valor para o cliente e eu acho que uma coisa que é muito legal de imputar nessa discussão é que essa discussão de definição do que é um velho de fim ela passa por um monte de conceitos também tipo a gente desenha a jornada do cliente a gente entende tudo o que o cliente faz até chegar no nosso produto antes e depois então a gente como a gente se encaixa na perspectiva dele e aí a gente entende a gente na perspectiva interna então tem vários elementos a gente pode usar tipo campos de proposição de valor a gente pode usar um monte de coisa ali tipo quais são as pessoas que a gente está atendendo vale a pena a gente definir os nossos processos para pessoas diferentes não faz então óbvio que aqui no tempo que a gente tem a gente vai falar de forma mais simplificada que é o que o João está falando quando você fala value streaming só de você falar essa palavra você já está passando a visão de processo para a perspectiva de geração de valor para o cliente então por si só já é uma entrega de valor para o cliente final mas na hora que a gente está definindo isso que é aquela mais hard de entender o modelo de negócio a gente usa muito o conceito e ferramentas que ajudam a gente quais são os jobs to be done quais são as expectativas do cliente naquele momento quais são os nossos touch points atuais quais são os touch points que o cliente espera que a gente tem e que a gente não tem será que vale a pena a gente formar um grupo já para atender esse momento da jornada que o cliente não está vendo e que a gente não está falando com ele será que não então otimizar essa linha que é o fluxo de geração de valor passa muito pelo entendimento desse cliente então pode ter pesquisa que a gente tem algumas pesquisas comportando consumidores do consumidor pode ter conversas com o cliente dependendo do nível de interação que a gente tem com o cliente a gente pode perguntar para ele em relação ao impacto que a gente está gerando em determinado modelo porque às vezes faz diferença para caramba para o cliente só de a gente mudar o modelo internamente porque ele consegue acessar a gente melhor tem um grupo de pessoas dedicada ao problema dele então ele meio que acho que a gente nem falou sobre isso porque ele meio que é a base para isso começar ele foi por que existiu essa discussão porque a gente tinha que ter o cliente no centro e a gente precisava disso e aí eu acho que vou trazer duas coisas que complementam a forma como a Gabi estava explicando que é ao entender a Value Stream a gente consegue entender quais são as grandes etapas dela e definir quais são as missões que cada etapa dessa tem que entregar para frente e aí você pode estar falando de que você tem um grupo multi Squares isso pode dar os nomes que cada empresa pode gostar mas você traz esse conceito de maximizar o valor e cumprir as missões dessa Value Stream que independe que não deveria depender dos endereços da área A, B ou C você tenta cortar um pouco essa visão de se você está comigo ou não está comigo o problema do comercial o problema do financeiro um clássico que a gente costuma ouvir então quando você crê essas missões então é uma forma de estruturar esse desenho lógico quebrando isso nessas etapas e definindo essas missões isso é uma coisa e a segunda que para mim acho que é o mais sei lá o mais brilhante desse tipo de desenho é que se você também entender que o consumidor não tem mais interesse sobre aquele produto ou oferta você simplesmente não é tão simplesmente assim a explicação eu posso falar simplesmente assim para não expressar a dificuldade você desativa aquela velha stream e você cria uma outra velha stream então assim e isso é o que a gente reforça muito assim na nossa conversa sobre ser uma empresa digital não é ser uma empresa que tem produto digital é ser uma empresa que está desenhada por digital e no nosso caso que tem uns produtos digitais enfim que faz todo sentido para a gente então é conseguir pivotar rápido conseguir desligar uma linha de valor e criar uma outra porque o mindset da empresa já existe das etapas das missões a estrutura já conhece esse tipo de trabalho você não está dizendo que você vai acabar com uma área você vai acabar com uma velha stream que é um modelo conceitual de entrega de valor que tem lá vários processos a partir de agora eu vou parar de entregar esse produto ou serviço para o cliente porque ele já perdeu o valor e agora eu vou criar um novo só que você não queria do zero aí pega o gancho como o Gabi falou lá atrás dos horizontes talvez algo que estivesse em experimento a gente validou que isso é relevante isso se torna uma velha stream do negócio porque está validado a gente tentou pequeno começou isso vira uma velha stream e a gente passa a rodar e desliga uma outra isso conceitualmente você tendo uma estrutura mais estável de pessoas que têm funções claras e expertises claras fica muito mais fácil porque você pega essa missão que é um velha stream novo e vai alocando a capability que é necessária para tomar aquela decisão em torno daquela missão e aí aquela alocação passa a ser fixa e não mais uma alocação de experimentos e novos negócios então o modelo ele meio que ele tem que fazer essa engrenagem girar sozinho sabe então todas essas coisas a gente vai encadeando porque depende da maturidade do modelo para você plugar ou desplugar uma governança que a gente está chamando então essas relações para mim ela tem que ter uma governança para que essa tomada de decisão seja feita então qual o momento crítico que aquele produto ganhou maturidade para virar uma velha stream e aí a gente encapsula então ter uma área de business design ela não é uma área só para o programa ela é uma área para garantir que a gente está sempre olhando para o melhor modelo que tem que ser feito o melhor desenho que a gente precisa ter então já está na hora de inserir essa velha stream não cara essa missão está consumindo recurso demais aqui está faltando tem uma capability que não está sendo trabalhada com especialidade a gente precisa fortalecer então ali depois que esse momento passa que é o programa a gente vira ali um meio que um guardião desse modelo que é assim tipo cara tá bom todas essas decisões elas não passam só pelo RH passam para a pessoa que está olhando como cada mudança dentro desse ecossistema impacta o cliente final então e os clientes internos mas principalmente o cliente final nesse sentido então isso é uma engrenagem ela vai ficar rodando cara e a gente fica assim quando acabar o programa não tem mais trabalho para o business designer não tem muito porque esses refinamentos eles são vivos e gente corta a gente porque a gente fala sobre isso 24 horas de podcast se tiver então vocês vão falando assim não gente tá bom já não dê mas eu enganho eu ia falar mais mas eu devo parar eu tô aqui mas eu sei que o Marcio tá curioso Marcio vai lá acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta e depois a gente vai para o fechamento eu queria eu ia exatamente perguntar o que a Gabi começou a falar agora que é você tem começo meio e fim não é e na verdade eu entendo que ele tem um começo que que quando é o ideal é um começo de mudança de mindset que envolve poder discutir cultura forma de pensar até propósito da empresa muitas vezes as empresas tem necessidades muito rápidas de negócio porque eu gostava de usar uma frase um tempo atrás que é assim quando a gente tinha todas as respostas achava que a empresa tinha todas as respostas sobre o seu cliente vinha uma nova geração que mudava as perguntas eu usei muito isso quando estava falando de geração Y geração X agora já estamos na Z W daqui a pouco nem sei qual a próxima letra começa de novo que nem placa de carro vai colocando no meio mas enfim mas assim eu entendo então isso que não tem um fim ela pode ter um começo que tem a ver com o começo de uma mudança de mentalidade por N necessidades acontece que hoje em dia a gente também não consegue planejar e falar que algo é definitivo numa empresa durante muito tempo porque o mercado está em eterna mudança mais rápido ainda estava falando disso por exemplo a pandemia foi um gatilho de mudança para um monte de gente inclusive de sobrevivência para algumas empresas e entendo que isso no URB principalmente eu não sei se vocês chegaram a pegar acho que vocês não estavam aí ainda mas o impacto foi grande para vocês para a empresa porque cessou viagens e agora estamos imagino eu e aí eu vou inferir aqui vocês me falam se isso é ou não talvez com outro impacto ainda em consequência da pandemia que é o que? que é o acúmulo de viagens as pessoas que foram comprando foram acumulando 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 e agora tem que viajar eu estou com viagem acumulada eu queria ter viajado muito mais não, mas é de fato acúmulo de viagens viagens compradas que agora tem que se realizar isso causa um outro um outro pico um outro momento que não é o normal de negócio que vendeu muito que acumulou e agora tem entrega como que olha como que a gente entende e como será que isso impactou não sei se vocês têm a referência disso porque a gente estava falando de experiência do cliente e como que se impactou a experiência lá a expectativa do cliente a experiência agora que tem que se realizar e o cliente quer fazer a viagem dele do mesmo jeito que ele queria fazer antes com o sonho com o desejo a vontade alegria que era e hoje tem um acúmulo de viagem pessoas fazendo ao mesmo tempo aí tem que falar de qualidade de serviço prestadores de serviço eu não sei se tem problema ou não então como repensar vocês usaram alguma coisa para repensar esse momento agora de acúmulo assim eu acho que nada do que a gente repensasse seria suficiente para a quantidade de coisas que aconteceram ao mesmo tempo eu imagino a gente não tem como prever a guerra na Ucrã teve tudo teve guerra a pandemia teve um mix de tantas coisas que eu acho que nem que a gente quisesse a gente ia conseguir prever tudo isso mas eu acho que a pandemia mesmo a gente não estando aqui não tendo esse conceito muito pré-definido o URB sempre teve um viés muito forte para a inovação então essa discussão de novas verticais de lab de provocar o modelo o tempo inteiro já era um mindset daqui e isso é muito legal porque quando a gente entrou a gente teve muita abertura para fazer essas discussões a gente só precisava de um direcionamento um pouco mais tático mas o mindset que é o principal ele já existia aqui e o que aconteceu foi isso ao mesmo tempo que a gente propiciou alguns benefícios para o cliente foi cancelamento grátis coisas que ninguém estava dando a gente devolveu o dinheiro para as pessoas que tinham comprado estavam com medo de graça sem cobrar multa sem nada a gente teve muita iniciativa para o cliente a gente continuou vendendo estendeu a validade desses pacotes que a gente tinha para que as pessoas continuassem aproveitando as ofertas promocionais e tivessem um pouco mais de tranquilidade de comprar para frente e de fato agora a gente tem muita gente operando a gente começa a ver a gente está operando por mês quase 80 mil passageiros então é um número imenso a gente tem um número imenso por dia de passageiros embarcando em cada aeroporto a gente tem o nosso centro de operações que vai mostrando onde os passageiros estão a gente vai até fazer algumas ações presenciais com esses passageiros nos aeroportos para tentar melhorar a experiência então eu acho que tem isso tem os gargalos que a gente não conseguiu ver o preço de passagem aérea subiu 120 e poucos por cento então isso é um risco para a gente operacional obviamente mas a gente se anteviu a alguns problemas então a gente melhorou os processos a gente capacitou o time de operações então antes de começar a operar as pessoas e botar as pessoas a rodar a gente usou muito nesse conceito para melhorar a forma que a gente ia começar a trabalhar esse estoque então isso foi muito legal porque eu acho que a gente acabou saindo um pouco ali na frente nesse sentido que é tá bom agora a gente já sabe que isso vai vir que a gente já sabe quem a gente vendeu está ali então agora como a gente dilui isso como é que a gente faz uma gestão mesmo de fila de estoque para que a gente dê evasão a tudo isso e a gente está trabalhando e é um processo já semanal ali de rever 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 e ver como a gente vai garantir que isso está acontecendo e cada vez mais a gente olha para frente então dentro da H1 que seria melhorar o nosso core growth core é tipo melhorar a performance e eficiência do que a gente tem a gente já está trabalhando até hoje um pouco desse processo então como a gente melhora isso é e eu acho que isso que a Gabi falou mostra também uma outra um outro desafio não é desafio mas uma oportunidade uma oportunidade para o business designer vamos botar assim porque a ideia de fazer essa construção de redesenhar a empresa falar da estratégia e tudo mais é algo que gera um grande valor e nós somos defensores disso mas isso é uma coisa que acaba gerando um valor de médio barra longo prazo botando que hoje em dia um longo prazo e dois anos já é longo prazo porque tudo muda muito rápido então o que a gente entendeu cara a gente vamos ativar essa discussão aqui internamente mas vamos dedicar uma parte do nosso tempo para curto prazo vamos ser um agente de mudança de mais curto prazo para ajudar a empresa nesse desafio e você colocou bem o desafio desse ano enfim a Gabi complementou aqui com alguns pontos mas como que a gente a gente precisa essa reflexão como a gente consegue ativar uma linha de curto prazo e até para se mostrar se provar para a empresa de que a gente está aqui cara para botar a mão na massa para ajudar porque o pior cenário seria a gente tem pouco tempo de URB e é chegar aqui e ficar com discussões mais para longo prazo médio prazo e ainda todo mundo ali cara suando para entregar o resultado desse ano para entregar a operação desse ano então até um um conselho para quem está nesse tipo de função de desafio enfim vai começar mas tentar dedicar esse um pouco de tempo para o curto prazo ajudar as pessoas é bom que a gente aprendeu sobre a empresa porque a gente chegou há 3, 4 meses então fizemos uma relação muito bacana até com as lideranças e conseguimos botar a mão na massa de fato em gerar valor para dentro do primeiro trimestre que a gente estava aqui e foram um pouco dessas melhorias que a Gabi estava falando é isso onde está o valor onde está o valor às vezes o valor está ali no agora ele não está só lá na frente então a gente também tem que dedicar um tempinho que tipo de impacto de curto prazo eu posso gerar no meu modelo de negócio também então adicionando novas experiências adicionando outros produtos adicionando atendendo a uma reagindo a uma sugestão de um cliente via atendimento então tudo isso é entrar em valor para o cliente tudo isso é garantir que eu estou integrando a opinião dele dentro das minhas dos meus velhos Então a gente também tem que olhar para isso que é um monitoramento da visão dele dia a dia Perfeito A gente está com o tempo estourado mas eu estou super curioso com uma eu vou fazer mais uma pergunta desculpa a gente vai aqui Márcio depois a gente pode a gente repetir o que o outro fala depois a gente sabe que é mais um programa que estourou o tempo entra para a nossa conta aqui o Business Design a gente já falou bastante aqui bebeu muito na fonte de Design Thinking em outras várias fontes e a gente sempre está inovando também inovamos muito inclusive nas metodologias que a gente aprende que a gente implementa que a gente usa nas empresas o Business Design ele hoje está em que estágio o que a gente pode dizer ele é maduro ele está começando nas empresas está engatinhando aqui no Brasil vamos falar nossa realidade imagino que fora de repente pode estar mais avançado para onde vai o Business Design se tem alguma evolução tem um 2.0 já ou ainda não vamos falar da coisa como ela é hoje e o que vocês veem como o futuro do Business Design essa foi a pergunta mais difícil até agora porque é um conceito novo a gente deixa para o final mesmo eu acho que é um conceito novo para o mercado acho que tinha muita gente trabalhando dessa forma sem ter um envelope de Business Design e eu acho que a gente agora também está um pouco mais flexível para trabalhar isso de forma tipo assim eu digo design porque a gente botou esse nome design ao invés de modelo profissional ao invés de conceitos ou metodologias com um nome específico porque o design ele requer uma certa autonomia de artesanato que a gente diz que é o ser um pouco da arte que é adequar certa realidade é usar conceitos de várias metodologias e não elas inteiras então eu acho que isso ele é um conceito sempre em transformação então eu acho que tem várias coisas eu acho que vai existir um Business Design 2.0 eu acho que talvez vai existir uma evolução de vários conceitos e que esse Business Design vai ter que estar atento e englobar o que for melhor para o mesmo fim então eu vejo vai ter Management 5.0 vai ter todas essas revoluções vão ter outros modos metodologias ágeis ágeis escaladas que a gente vai ter que aprender e consumir e acho que o nosso desafio no futuro vai ser garantir que a gente está em constante aprendizado sabe assim que é entender como o mercado está se posicionando dentro de várias vertentes independentes porque os vertentes independentes elas continuam sendo completamente necessárias e fundamentais então trabalhar Design Racional sozinho é super fundamental e continuar evoluindo esse conhecimento trabalhar processos sozinho é super fundamental é importante continuar evoluindo esse conhecimento trabalhar ágil é individual é importante é importante e eu acho que vai caber a gente a estar aí sempre em constante evolução e aprendizado e conseguir ir englobando isso nas discussões sabe desde sempre então tem coisas diferentes para processos tem coisas diferentes de gestão da mudança como que a gente traz uma gestão da mudança para times híbridos que não estão mais dentro porque a gente tinha vários conselhos de gestão da mudança que envolviam corpo a corpo agora não pode envolver mais então eu não sei se eu vou te responder de forma objetiva porque eu não sei se existe e aí eu posso ser uma desatualização minha ou realmente não sei se vai se existe já uma pré-definição em relação a isso entendeu se a gente já está maduro se a gente não está você vai vir uma sequência o que eu consigo dizer assim com tranquilidade né e para a gente não ser irresponsável no que diz é isso assim a gente tem que garantir que a gente está em constante evolução e aprendizado desses conceitos que giram em torno do business design e aí eu acho que isso vai permitir com que a gente evolua a forma que a gente está trabalhando sabe e isso pode ser compartilhado criar comunidade para essas discussões acho que isso tudo vai acontecendo com o tempo eu concordo acho que todo esse movimento de transformação digital deixou mais evidente a necessidade de mudanças que envolvem todo o sistema estruturante tanto de empresas que quiseram se transformar que não eram digitais e passaram a ser mais direct de consumo e tudo mais mas também das próprias empresas digitais startups que cresceram para caramba sem muita gestão e organização então temos dois lados então acho que por isso a gente acabou trazendo esse conceito para um prisma diferente uma lupa para olhar de uma forma caramba então isso aqui é business design eu concordo com a Gabi sobre a questão da evolução mas de alguma forma eu ainda acho que a gente vai ter cada vez mais cada vez mais ser dada a importância desse tipo de profissional ou desse tipo de de tema assim é aqui hoje você tem pouca disciplina que pega tudo isso junto tipo assim o livro business design aprenda, passa, passa, ponto a ponto você vai ter que não pegar uma série de temáticas e você constrói dentro dessa caixa de ferramentas o que é mas eu vejo eu acho que esse tipo de posição assim de função de alguma forma ganha algum destaque uma relevância para frente até acho que a parte voltada mais para o desenho digital de arquitetura de tecnologia e tal até vem evoluindo um pouco é por causa da discussão de transformação digital que também é um tema muito parecido que a gente está falando de business design mas mais centrado em digitalização e não em modelo de negócio que acaba envolvendo então o ideal é que a gente faça tudo isso junto e eu acho que houve ali uma sempre vai ter inclusive em business design sempre tem uma distorção do que é então em transformação digital as pessoas começaram a entender que era só a empresa que era digital que tinha produto digital que poderia passar uma transformação digital e acabou que não era aplicável para todas e não é que seja porque eu acho que esses temas eles são muito abrangentes então acaba gerando essas distorções mas eu concordo acho que vai virar vai ter uma demanda cada vez maior sobre esses recursos nas empresas para atuar mesmo para auxiliar nessas transformações dado que o pessoal está focado no que está fazendo nas suas missões especificamente ótimo eu vou aproveitar que vocês falaram de transformação digital quem quiser ouvir um pouco mais aprender um pouquinho como o Márcio comenta a gente sempre tem aqui uma aula a gente teve uma aula hoje aqui falando de business design quem quiser assistir o nosso episódio 12 a gente falou sobre transformação digital com o William Domingues uma verdadeira aula também de transformação digital ficou muito legal o episódio aproveitar já vou fazer o merchan segue a gente aqui no YouTube quem estiver nos assistindo quem estiver nos ouvindo nos podcasts segue a gente também mande comentário escreva compartilhe a gente está no LinkedIn busca a gente por aí segue compartilhe o conteúdo que também vai nos ajudar mande pergunta para a gente ou para a Gabi ou para o João e eu já deixo aqui meu agradecimento Gabi e João foi fantástico adorei escutar vocês falando com paixão sobre o tema isso é o que nos motiva a fazer todo dia um debate novo aqui no debate no café obrigado pela participação de vocês passo para vocês fazerem aí as últimas colocações e para o Márcio também obrigado vocês vai lá vai lá eu que agradeço viu vocês pela oportunidade pelo convite foi ótimo a gente realmente ama falar sobre isso a gente fica brincando aqui que a gente entra nas discussões e vai para sempre porque é gostoso mesmo falar e contem com a gente estamos aí para tirar dúvidas e trocar muito mais e foi um prazer conhecer vocês também melhor também compartilha esse sentimento também para poder ficar uma hora quase uma hora falando sobre esse tema é um privilégio é um privilégio obrigado gente valeu mesmo e espero que o pessoal curta a conversa obrigado Gabi obrigado João vocês mandaram muito bem aqui enriqueceram trouxeram um tema fantástico para a gente tá bom sucesso aí para vocês também para o Urbi vocês podem estar sempre se reinventando colocando cliente no centro também tá bom proporcionando boas experiências ajudando as pessoas a realizar o sonho dela de fazer aquela viajante com certeza tá bom é isso aí gente obrigado obrigado para todos nos acompanharam também até aqui um abraço tchau 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 e até o próximo debate no café tchau 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 tchau